O saber direito desta semana é sobre medidas provisórias, apresenta antecedentes e origens, pressupostos, vedações materiais, prazos e procedimento, aprovação e rejeição. O professor é o consultor legislativo do Senado, João Trindade Filho. Olá, eu sou o professor João Trindade Filho, professor de Direito Constitucional e consultor legislativo do Senado Federal na área de Direito Constitucional e de Processo Legislativo. Nós estamos comentando acerca das medidas provisórias. Esse é o terceiro programa da série e nele nós comentaremos acerca das vedações materiais dos conteúdos em que é proibida a edição de medida provisória. Nós já sabemos que a medida provisória é um ato de competência exclusiva do presidente da República na esfera federal, que só pode ser editada quando há relevância e urgência e também que a medida provisória tem esses requisitos excepcionais porque ela representa uma legislação emanada do poder executivo. Também nós já sabemos que existem duas fases das medidas provisórias dentro do sistema constitucional brasileiro. Uma primeira fase que foi de 88 até 2001 e uma segunda fase que é de 2001 até hoje após a reformulação dessas medidas provisórias pela Emenda Constitucional 32 de 11 de setembro de 2001. Pois bem, agora nós iremos falar acerca dos temas em que é vedada, dos temas em que é proibida a edição de medida provisória. Existe uma lista de matérias em que o presidente da República não pode utilizar o instrumento da medida provisória, mesmo que entenda que aquela matéria tem relevância e tem urgência. O que é interessante notar é que na redação original da Constituição não havia essa previsão. Na redação original da Constituição não havia nenhuma vedação expressa, não havia nenhuma proibição explícita, não havia nenhum tema que a Constituição dissesse expressamente que ele não podia ser objeto de medida provisória. O que não deixa de ser algo estranho, já que nas Constituições anteriores, quando se previu os decretos-lei, se previu também que eles só poderiam ser editados em alguns temas. A medida provisória, na sua redação original do artigo 62 da Constituição, não tinha, eu repito, nenhuma vedação de natureza material. É bem verdade que a doutrina já citava que existiam as chamadas vedações materiais implícitas. A doutrina já dizia que existiam alguns temas em que se poderia pressupor que não era possível editar medida provisória por eles serem completamente incompatíveis com essa figura. Mas, na Constituição Federal, não havia nenhuma vedação de natureza expressa. Isso, inclusive, colaborou, isso, inclusive, contribuiu para um certo abuso na edição de medidas provisórias por parte dos presidentes da República até o ano de 2001. Porque, realmente, se não havia nenhuma proibição expressa e se podia haver, na época, a reedição da medida provisória, quantas vezes isso fosse necessário, havia, portanto, uma tendência a que o chefe do Executivo utilizasse as medidas provisórias para os mais diversos mecanismos. Por exemplo, chegou a haver a edição de medida provisória pelo então presidente José Sarney em matéria de direito processual penal, o que hoje é algo completamente inimaginável. A figura da chamada prisão temporária foi criada por uma medida provisória, depois convertida em lei. Mas a origem desse Instituto do Direito Processual Penal foi uma medida provisória, algo que hoje, eu repito, seria vedado, seria proibido. Mas isso seria proibido hoje porque hoje existe uma lista de vedações expressas. E a primeira vedação expressa, a primeira proibição expressa para a edição de medidas provisórias veio no ADCT, no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, mais precisamente no artigo 73. O artigo 73 do ADCT, incluído por emenda, o artigo 73 criou o chamado Fundo Social de Emergência e previu que na regulamentação do Fundo Social de Emergência, um fundo de natureza temporária, não se poderia utilizar o instrumento previsto no artigo 59, inciso 5º. O instrumento previsto no artigo 59, inciso 5º é exatamente o instrumento das medidas provisórias. Então, inclusive, poucos livros, poucas obras tratam disso, mas a primeira vedação expressa à edição de medidas provisórias foi incluída por emenda constitucional no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, no artigo 73, a vedação de que se utilizasse medida provisória para regulamentar o Fundo Social de Emergência. Uma das poucas obras que tratam dessa matéria é a obra Medida Provisória e Conversão em Lei do professor José Levi Melo do Amaral Júnior, quando aborda especificamente e de forma bem aprofundada essa temática das vedações materiais à edição de MPs. Hoje em dia, essa proibição é uma mera remissão histórica, já que o Fundo Social de Emergência ele não existe mais, ele não existe até hoje. Então, essa vedação do artigo 73 do ADCT ficou mais como uma reminiscência histórica, ficou mais como um resíduo, como uma questão a ser conhecida para que se entenda a evolução histórica do Instituto. Das proibições de edição de medida provisória que vigoram até hoje, a primeira que surgiu foi a vedação que consta do parágrafo 2º do artigo 25. E o que é interessante também, uma vedação que não está no capítulo de processo legislativo da Constituição, muito menos que está na parte de medida provisória. É uma vedação à edição de medida provisória, mas que está meio que perdida lá no capítulo dos Estados-membros da Federação, artigos 25 a 28 do texto constitucional. Pois bem, o parágrafo 2º do artigo 25 teve a redação alterada pela emenda 5 de 1995 e das vedações que existem até hoje, é a primeira que surgiu, foi a primeira que nasceu. O parágrafo 2º do artigo 25 da Constituição Federal, ele diz o seguinte, que cabe aos Estados, aos Estados-membros, explorar diretamente ou mediante concessão, os serviços locais de gás canalizado, na forma da lei, vedada a edição de medida provisória para a regulamentação desta matéria. Veja, vedada a edição de medida provisória para a regulamentação desta matéria. Este texto, vedada a edição de medida provisória, foi inserido pela emenda 5 de 1995. Já temos aqui, portanto, no artigo 25, parágrafo 2º da Constituição Federal, na redação da emenda 5 de 1995, a primeira vedação expressa à edição de medidas provisórias, que está em vigor até hoje. Foi a segunda na ordem geral e a primeira das que vigoram até hoje. Depois, nós tivemos também uma outra vedação material inserida no artigo 246. Uma outra vedação material inserida no artigo 246 da Constituição, lá no finalzinho da Constituição, no capítulo chamado das Disposições Constitucionais Gerais. Aquela parte que a gente costuma não ler, né? Aquela parte que a Constituição fica, às vezes, até meio esbranquiçada, nem todo mundo vai até lá. O ADCT e as Disposições Constitucionais Gerais têm muitas matérias que são importantes para a gente, mas que, às vezes, o pessoal deixa um pouco de lado. Então, o artigo 246, na redação atual, ele diz o seguinte. É vedada a edição de medida provisória para a regulamentação de dispositivo da Constituição, quer dizer, de artigo, inciso, alínea ou parágrafo da Constituição, que tenha tido a redação modificada, alterada, emendada entre 1º de janeiro de 2001 até 11 de setembro de 2001. Então, 1º de janeiro de 1995, melhor dizendo, de 1º de janeiro de 1995 até 11 de setembro de 2001. 1º de janeiro de 1995 foi o início de uma série de emendas constitucionais que trouxeram as chamadas quebras de monopólio. Havia, na redação original da Constituição Federal, vários setores da economia que eram considerados monopólio estatal, inclusive telefonia, energia elétrica, petróleo e gás. Várias emendas constitucionais foram aprovadas a partir de então, quebrando o monopólio desses setores, ou seja, permitindo à iniciativa privada explorar os serviços de telecomunicações, eletricidade e também o serviço de exploração, ou atividade de exploração de petróleo e gás natural. O Congresso Nacional aprovou todas as emendas constitucionais nesse sentido, mas o Congresso tinha um temor que o Presidente da República se utilizasse da figura da medida provisória para privatizar as empresas estatais que atuavam nesses setores sem que isso tivesse que passar pelo crivo prévio do Congresso Nacional. Por isso, o próprio Congresso Nacional colocou uma cláusula no artigo 246 da Constituição, dizendo, não se pode utilizar a medida provisória para regulamentar um artigo da Constituição se esse artigo tiver sido alterado após a data de 1º de janeiro de 1995. Depois, veio a Emenda 32, já no dia 11 de setembro de 2001, e essa Emenda 32, de 11 de setembro de 2001, ela reformulou o sistema das medidas provisórias, inclusive trazendo uma lista de vedações expressas que nós iremos aqui comentar uma por uma, a linha por a linha, inciso por inciso. Mas quando se aprovou a Emenda 32 de 2001, que reformulou o sistema das medidas provisórias, o próprio Congresso Nacional entendeu que não precisava continuar aquela vedação para os artigos da Constituição que fossem alterados dali por diante, de 2001 para frente. E aí colocou um ponto final nessa proibição do artigo 246, dando a redação que tem hoje. De acordo com a redação atual, não se pode editar medida provisória para regulamentar um artigo da Constituição caso esse artigo tenha sido alterado entre 1º de janeiro de 1995 e 11 de setembro de 2001, que é a data da promulgação da Emenda 32 de 2001. Veja bem, essa é uma proibição que vigora até hoje. Até hoje, o Presidente da República não pode editar medida provisória se for para regulamentar um artigo da Constituição cuja redação foi dada entre 1995 e 2001. Quer dizer, trata-se de uma proibição que vigora até hoje. A delimitação dos artigos que não podem ser regulamentados por medida provisória é que ficou artigos que foram alterados entre 1º de janeiro de 1995 até 11 de setembro de 2001. Ou, sendo até mais preciso, artigos cuja redação atual foi dada entre 1º de janeiro de 1995 até 11 de setembro de 2001. Porque um artigo, por exemplo, que tenha sido alterado nesse período, mas que depois já teve uma nova redação alterada após 2001, já não está abrangido por essa proibição. Essa é outra proibição que também poucas obras que tratam na matéria de medida provisória falam. Mas é bastante importante essa proibição do artigo 246 da Constituição Federal na redação dada por sucessivas emendas constitucionais e a redação atual é aquela que foi dada pela emenda 32 do ano de 2001. Aliás, diga-se de passagem, foi essa emenda 32 de 2001 que reformulou completamente o sistema das medidas provisórias. Reformulou não só para alterar-lhes o prazo, o prazo era de 30 dias com a possibilidade de inúmeras reedições, passou a ser de 60 dias, prorrogáveis uma vez, uma única vez por mais 60. Mas também, uma das principais mudanças trazidas pela emenda 32 de 2001 foi uma lista de proibições expressas. Até a emenda 32, essas proibições à edição de medida provisória, essas vedações materiais às medidas provisórias, estavam espalhadas no texto constitucional, no artigo 73 do ADCT, no parágrafo 2º do artigo 25, lá no artigo 246 e por aí vai. Porém, a emenda 32 de 2001, ela trouxe uma consolidação dessas matérias, uma lista bastante grande e bastante relevante de matérias que não podem ser objeto de medida provisória e que vieram então previstas no novo artigo 62, parágrafo 1º. Para você ter uma ideia de como houve uma grande mudança com a emenda 32 de 2001, basta ver o seguinte, a redação original da Constituição Federal tinha o artigo 62 e um parágrafo único. Com a entrada em vigor da emenda 32 de 2001, nós passamos a ter o artigo 62 e 12 parágrafos, sendo um deles o parágrafo 1º destinado única e exclusivamente às matérias que não podem ser objeto de medida provisória. Mas antes de nós comentarmos isso, vamos agora chamar uma pergunta dos estudantes. Eu gostaria de saber se admite-se medida provisória em matéria penal, se ela for benéfica ao real. Bom, essa pergunta do Leonardo já traz exatamente uma das vedações materiais à edição de medida provisória. O artigo 62, parágrafo 1º, na redação dada pela emenda constitucional 32 de 2001, ela trouxe, como eu disse, uma lista de matérias em que é vedada a edição de medidas provisórias. Por exemplo, não se pode editar medida provisória em matéria relacionada à nacionalidade, quer dizer, quem é que é brasileiro nato ou naturalizado, cidadania, quer dizer, o exercício do poder pelo povo por meio de plebiscito, referendo, iniciativa popular. Também em matéria de direitos políticos, questões de alistamento eleitoral, por exemplo, direito eleitoral, as regras, inclusive, de processo eleitoral, os mecanismos de eleição e também regras sobre partidos políticos. Nenhum desses temas pode ser objeto de medida provisória independentemente do tratamento jurídico que se dê. Isso está no artigo 62, parágrafo 1º, inciso 1º, na alínea A. A alínea A fala, então, que é proibida a edição de medida provisória sobre matéria relativa à nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral. Você já percebe que isso faz algum sentido, né? São matérias que exigem um grau de estabilidade normativa que a medida provisória não dá. A medida provisória provisória é, por natureza e por definição, um instrumento juridicamente precário. O que é algo juridicamente precário? É algo que é instável, é algo que pode acabar a qualquer momento. Realmente, a medida provisória, enquanto medida provisória, está fadada a acabar. Porque ou ela vai ser rejeitada pelo Congresso Nacional e vai cair, ou ela será aprovada pelo Congresso Nacional e será, então, convertida em lei, transformada numa lei. Dessa forma, a instabilidade, essa precariedade da medida provisória, não se compatibiliza com a necessidade de estabilidade de determinadas matérias. Não dá para imaginar, por exemplo, alguém tratar por medida provisória de temas de nacionalidade. imagine alguém que é estrangeiro, vem ao Brasil e se naturaliza brasileiro com base numa medida provisória. Aí, essa medida provisória é rejeitada. Como é que a pessoa fica? Quer dizer, esse tipo de matéria é incompatível com a figura da medida provisória, independentemente do tratamento jurídico que se dê. Direito eleitoral. Ora, em matéria de direito eleitoral, o artigo 16 da Constituição Federal diz que uma lei, aprovada e que altere o processo eleitoral, ela só é aplicável um ano após a sua aprovação. Uma lei, quanto mais uma medida provisória. Se pudesse haver medida provisória em matéria eleitoral, haveria um grande risco de o chefe do executivo alterar as regras eleitorais com vigência imediata às vésperas da eleição. Obviamente, não faz sentido. A linha seguinte, a linha B do inciso 1º do parágrafo 1º do artigo 62 trata exatamente dessa pergunta. Diz que é vedada, é proibida a edição de medida provisória em matéria de direito penal, quer dizer, definição de crimes e penas, direito processual penal, quer dizer, regras de ação penal, recursos, competências, prazos, nulidades, e também em matéria de direito processual civil, quer dizer, regras de ação civil, recursos, nulidades, procedimento, competências, etc. Veja, a Constituição diz pura e simplesmente, não pode haver a edição de medida provisória em matéria de direito penal. Existem alguns doutrinadores, existem alguns estudiosos do direito penal que dizem que essa vedação só faria sentido quando a medida provisória fosse maléfica ao réu, fosse prejudicial ao réu, mas que se admitiria medida provisória em matéria penal se ela fosse benéfica ao réu. A doutrina praticamente unânime do direito constitucional rejeita essa tese. Em primeiro lugar, porque essa tese parece fazer uma confusão entre a constitucionalidade de uma norma e a retroatividade da norma, que são coisas completamente diferentes. Eu explico. O artigo 5º, inciso 40, da Constituição Federal diz que a lei penal não retroagirá a não ser que seja para beneficiar o réu. Quer dizer, essa exceção de se admitir uma lei quando ela for benéfica ao réu não é para fins de constitucionalidade ou inconstitucionalidade. é para fins de a lei poder ou não retroagir. Uma lei penal que seja inconstitucional vai ser declarada inconstitucional mesmo que seja benéfica ao réu. Ora, uma medida provisória que trata de matéria vedada é uma medida provisória que é inconstitucional. Não interessa se ela é benéfica ao réu ou maléfica ao réu. Não se admite medida provisória em matéria de direito penal independentemente do tratamento jurídico que ela dê para essa matéria. Às vezes até é citado um precedente do Supremo Tribunal Federal de relatoria do então ministro Sepúlveda pertence em que realmente se falou que não se admite medida provisória em matéria penal salvo se for benéfica ao réu. Só que é preciso analisar as coisas no seu contexto histórico. Ora, esse julgado do Supremo Tribunal Federal é do ano 2000 e a gente acabou de ver que essas vedações foram criadas pela emenda 32 que é de 2001. Então, logicamente, não se pode invocar um precedente anterior à criação da proibição. De 2001 em diante, não se pode editar medida provisória em matéria penal em hipótese alguma, mesmo que seja benéfica ao réu. Inclusive, também há alguns autores que citam o que seria um exemplo de medida provisória benéfica ao réu e que teria sido admitida à medida provisória que alterou o prazo para entrega de armas de fogo no Estatuto do Desarmamento. É que a Lei 1826 de 2003, ela previu o Estatuto do Desarmamento e previu que quem tivesse arma não registrada poderia entregá-la sem qualquer tipo de punição penal, aquilo que a doutrina chamou de Abolicio Criminis Temporária. Como as pessoas não entregaram as armas nesse prazo, vieram várias medidas provisórias prorrogando esse prazo. E aí, vários autores dizem, ah, então, nesse caso, a medida provisória tratou de matéria penal e foi admitida porque era benéfica ao réu. Na verdade, não é essa a interpretação mais adequada. Quando a medida provisória veio e alterou o Estatuto do Desarmamento, ela não alterou a parte penal do Estatuto do Desarmamento. Ela não alterou o artigo 12, que é porte ilegal de arma de fogo, não alterou o artigo 14, que é posse ilegal de arma de fogo, não alterou o artigo 16, que é o crime de porte ou posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Quer dizer, as medidas provisórias que houve sobre o Estatuto do Desarmamento não tocaram na parte penal, trataram da parte administrativa, que é o prazo do registro, o prazo de um ato administrativo. É claro, isso tem reflexos penais? Tem. Mas eu posso dizer tecnicamente que esta medida provisória trata de matéria penal? Não. É como se viesse, por exemplo, uma medida provisória permitindo a edição ou permitindo o casamento de uma pessoa mais de uma vez. Permitindo que uma pessoa se casasse duas vezes. É claro que isso teria reflexo na definição do crime de bigamia, que é casar já sendo casado. Mas eu posso dizer que esta medida provisória, apesar de ter reflexos penais, é uma medida provisória sobre direito penal? Não. É uma medida provisória sobre casamento, que é uma matéria de direito civil. Então, perceba, para o direito constitucional, a doutrina praticamente unânime reconhece que não se pode editar medida provisória em matéria penal, mesmo que seja benéfica ao réu. E isso responde exatamente a pergunta que nos foi formulada. E diga-se mais até, não só em matéria de direito penal, direito material, mas também não pode haver medida provisória em matéria de direito processual penal, as regras de ação penal. E nem direito processual penal, nem processual civil. O termo, inclusive, processual civil, aqui é utilizado de forma ampla. O STF já decidiu que é vedada a edição de medida provisória também no processo do trabalho e também no processo eleitoral. A gente pode, então, dizer de maneira mais sintética que não pode haver a edição de medida provisória em matéria de direito processual, seja processo civil, seja processo penal. Mas em matéria de direito civil não há qualquer proibição. Até porque, como a gente sabe, o direito civil é um mundo, né? Se a gente fosse dizer que não pode haver medida provisória em matéria de direito civil, nós estaríamos dizendo que não pode haver medida provisória nem sobre qualquer coisa relacionada à posse, propriedade, de empresas, bens, pessoas, família, quer dizer, haveria um extenso rol de proibições. Então, é preciso que se tome cuidado com essa distinção. Não pode haver medida provisória, diz o artigo 62, sobre matérias de direito penal nem processual penal e também não pode haver medida provisória sobre direito processual civil. Direito civil material pode, sim, ser objeto de medida provisória, como é o caso de várias situações. Nós tivemos, por exemplo, medida provisória criando até um novo direito real, um novo direito sobre bens, o direito de laje. Isso daí foi criado por medida provisória e não há qualquer problema de vedação material em relação a isso. Mas, como eu disse, não se admite medida provisória em matéria penal independentemente do tratamento, ainda que o tratamento jurídico dado à matéria seja benéfico ao réu. É mais ou menos o que acontece também com a edição de medida provisória sobre carreira e garantias do judiciário e do Ministério Público. O artigo 62, parágrafo 1º, inciso 1º, a linha C, diz que não pode haver a edição de medida provisória sobre carreira e garantias, quer dizer, nem sobre vedações, nem sobre garantias, do judiciário nem do Ministério Público. Bom, aqui há todos os motivos do mundo para que não se possa editar a medida provisória sobre a matéria. Primeiro, porque o presidente editar a medida provisória sobre esse tema poderia ser considerado uma invasão da separação de poderes, até dependendo do caso, no caso do judiciário, uma invasão do poder de iniciativa privativa que é do poder judiciário para propor projetos de lei sobre essa matéria. Além disso, carreira e garantias do judiciário e do Ministério Público são dois temas que precisam ser tratados por lei complementar. É o que diz o artigo 93 caput e é o que diz o artigo 128 parágrafo 5º. Como nós veremos, não pode haver a edição de medida provisória em matéria de lei complementar. Então, quer dizer, por todos os motivos do mundo, não pode o presidente da República editar uma medida provisória em matéria de carreira e garantias nem dos membros do judiciário, nem dos membros do Ministério Público, independentemente do tratamento jurídico que se dê. Não interessa se é para melhorar as garantias, não interessa se é para ampliar as prerrogativas. Medida provisória está interditada de tratar dessa matéria. Medida provisória está proibida de tratar dessa matéria. E aí nós comentamos a última alínea do inciso 1º do parágrafo 1º do artigo 62, a alínea D, segundo a qual não pode haver a edição de medida provisória sobre planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamentos e créditos adicionais, ressalvado, a ressalva que é importante, ressalvado o artigo 167, parágrafo 3º. Em resumo dessa alínea D, a gente pode afirmar que não se pode editar medida provisória em matéria orçamentária, não se pode editar medida provisória em matéria de orçamento, a não ser nas hipóteses do artigo 167, parágrafo 3º. E que hipóteses são essas do artigo 167, parágrafo 3º? São as hipóteses de edição dos chamados créditos extraordinários. Créditos extraordinários, veja, não são créditos especiais para abrir nova rubrica orçamentária, não são créditos suplementares para reforçar a dotação orçamentária de uma rubrica já existente, não. São créditos extraordinários, artigo 167, parágrafo 3º. Para que que servem os créditos extraordinários, diz a Constituição? Para fazer frente a despesas imprevisíveis e urgentes, a Constituição dá até exemplos, tais como as decorrentes de guerra externa ou calamidade pública. Situações, por exemplo, de enchente, de seca, situações realmente em que há necessidade de se fazer frente a elas de forma imediata. Aí, obviamente, nós temos a permissão da edição da medida provisória, inclusive para liberar esses créditos extraordinários, inclusive para que se possa fazer frente a essas situações trágicas de maneira imediata. Quer dizer, se existe uma matéria em que se deve poder editar a medida provisória, essa matéria realmente é a questão da abertura de créditos extraordinários. Mas eu reitero, créditos extraordinários somente para situações de despesas imprevisíveis e urgentes. E vamos aproveitar para ouvir mais uma pergunta. Gostaria de saber por que pode ser editada a medida provisória em matéria de direito civil? Pois é, essa pergunta da Grace Kelly dialoga exatamente com uma questão interessante, que é o fato de o rol constitucional ser taxativo. quer dizer, quando o constituinte quis proibir determinada matéria, quando o constituinte quis dizer que aquela matéria não pode ser objeto de medida provisória, ele após a emenda 32 de 2001 fez isso de maneira expressa. Tudo bem que até hoje ainda há quem defenda a existência de algumas vedações implícitas, mas decorrente de outros artigos da Constituição. Mas, em regra, se não houver alguma proibição expressa na Constituição Federal, é porque aquela matéria pode sim ser objeto de medida provisória. Até porque, como a gente falou, direito civil é um mundo, né? Se eu dissesse que não poderia ser editada a medida provisória nessa matéria, eu estaria restringindo grandiosamente o campo material das medidas provisórias. Então, quando o artigo 62, parágrafo 1º, inciso 1º, a linha B, diz que não pode ser editada a medida provisória sobre matéria de direito penal, processual penal e processual civil. Quando ele não fala do direito civil, é porque a gente pode pressupor que essa matéria pode sim ser objeto de medida provisória. As vedações do artigo 62, parágrafo 1º, inclusive, são bastante variadas. Por exemplo, a do inciso 2º, diz que não pode haver medida provisória que vise a detenção ou sequestro de poupança popular ou de quaisquer outros ativos financeiros. Essa proibição do artigo 62, parágrafo 1º, inciso 2º, foi instituída em 2001, inclusive, por conta de experiências passadas não muito exitosas, digamos assim, de bloqueio de poupança feito por medida provisória. Houve o caso célebre do bloqueio de poupança na década de 90, em que, por medida provisória, o então presidente da República, Fernando Collor de Mello, decretou feriado bancário por quatro dias e decretou o bloqueio de quaisquer valores depositados no banco em poupança ou outros investimentos acima de determinado patamar. Por conta dessa experiência que causou uma grave comoção social, quando se foi fazer a emenda 32 de 11 de dezembro de 2001, de 11 de setembro de 2001, se colocou essa regra de que não se pode utilizar medida provisória para o bloqueio de poupança ou de quaisquer outros ativos financeiros. Outra proibição, essa é bem interessante porque demonstra como a questão é lógica, é a proibição do artigo 62, parágrafo 1º, inciso 3º. De acordo com ela, não se pode editar medida provisória sobre matéria reservada à lei complementar. Quer dizer, todas aquelas previsões constitucionais de matérias de temas que precisam ser regulamentados por meio de lei complementar, nenhuma delas pode ser objeto de medida provisória, porque a medida provisória está proibida de tratar de temas em que se exige lei complementar. Isso deriva, em primeiro lugar, do fato de a medida provisória ter força de lei. Ora, se o artigo 62 caput diz que a medida provisória tem força de lei e não especifica que lei, a gente pode pressupor que ela tem força de lei ordinária. E segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, uma lei ordinária não pode invadir o tema de uma lei complementar. Essa é a posição firmada pelo Supremo Tribunal Federal, pelo pleno do STF, inclusive no julgamento do recurso extraordinário 377457 do Paraná. Pois bem, se uma lei ordinária não pode invadir o tema de uma lei complementar e a medida provisória tem força de lei ordinária, a conclusão é óbvia, medida provisória não pode invadir o tema de lei complementar. Isso deriva até mesmo do próprio quórum, a medida provisória, a Constituição nada fala sobre o quórum de sua aprovação. Quando a Constituição não fala, incide o artigo 47. O artigo 47 diz que, salvo disposição constitucional em sentido contrário, as deliberações de cada casa e das suas comissões serão tomadas por maioria de votos, presente a maioria absoluta de seus membros. Maioria de votos é a maioria simples, a maioria relativa. Como a Constituição, eu reitero, não fala do quórum das medidas provisórias, então eu posso dizer que as medidas provisórias são aprovadas por maioria simples, maioria relativa. Como o artigo 69 diz que a lei complementar precisa ser aprovada por maioria absoluta, a conclusão é mais uma vez a conclusão de que medida provisória não pode abordar temas reservados às leis complementares. A última vedação que consta lá do artigo 62, parágrafo 1º é a do inciso 4º. Como eu falei para você, nós iríamos comentar, e efetivamente comentamos, uma por uma as vedações do artigo 62, parágrafo 1º e inciso por inciso, a alínea por alínea. O inciso 4º traz uma proibição bem específica, bem restrita, segundo a qual não se pode editar medida provisória sobre matéria que está pendente de sanção ou veto do presidente da república. Ou, para usar os termos exatos da Constituição, não se pode editar medida provisória sobre matéria constante de projeto de lei aprovado pelo Congresso e que está pendente de sanção ou veto do presidente, ou seja, matéria que está aguardando sanção ou veto do presidente. Essa é uma proibição extremamente determinada no tempo, extremamente delimitada. Veja só, enquanto o projeto de lei está tramitando no Congresso, o presidente pode editar medida provisória sobre aquela matéria. Depois que o presidente sanciona ou veta aquele tema, aquele projeto de lei, ele pode editar medida provisória. O presidente está proibido de editar medida provisória é nesse intervalo entre a aprovação definitiva pelo Congresso e a sua decisão presidente de sancionar ou vetar o projeto de lei. Como a gente sabe, depois que um projeto de lei é aprovado pelo Congresso Nacional, ele segue para a sanção ou veto do presidente da República. O presidente da República dispõe de 15 dias, mais precisamente 15 dias úteis para decidir se sanciona ou veta aquele projeto de lei. enquanto o projeto está na mesa do presidente para ele decidir se sanciona ou veta, ele não pode sobre aquela matéria editar medida provisória, porque seria até tripudiar sobre o Congresso Nacional, não é? O Congresso passa um tempão discutindo um projeto de lei. Aprova, o projeto está na mão do presidente para sancionar ou vetar, aí o presidente diz, não, não vou nem sancionar nem vetar, vou editar uma medida provisória, e reiniciar o jogo inteiro. Seria um descalabro, seria realmente um desrespeito com o próprio Congresso Nacional. Mas veja bem o termo final dessa proibição. O termo inicial é a aprovação do projeto definitiva pelo Congresso. O termo final é a sanção ou veto do presidente. Ou seja, olha que coisa interessante, o presidente não pode editar medida provisória sobre aquela matéria enquanto ele estiver pendente de sanção ou veto enquanto ele estiver aguardando a sanção ou veto presidencial. O presidente depois que sanciona ou depois que veta, no dia seguinte ele já pode editar medida provisória, porque essa proibição é uma proibição extremamente delimitada. O presidente não pode editar medida provisória sobre matéria que está aguardando a manifestação dele. O presidente não pode editar medida provisória sobre matéria que está aguardando a sanção ou veto presidencial, ou seja, que está naquele período dos 15 dias úteis que o artigo 66, parágrafos primeiro e terceiro atribuem ao presidente da república para que ele se manifeste por meio de sanção ou veto do presidente da república. E além dessas vedações expressas, também existem as chamadas vedações implícitas. Segundo a maioria da doutrina, além dessa lista de proibições materiais à edição de medidas provisórias, também existem alguns temas que, embora a Constituição não diga expressamente que a medida provisória não pode tratar deles, admitir a MP nessas matérias seria um verdadeiro contrassenso. São, como eu disse, as chamadas vedações de natureza implícita. Por exemplo, as matérias de competência exclusiva do Congresso Nacional que são regulamentadas nos termos do artigo 49 por meio de decreto legislativo. Ora, se as matérias do artigo 49 da Constituição que o próprio texto constitucional diz que são competência exclusiva do Congresso Nacional, se elas são veiculadas por meio de decreto legislativo e não de lei, não faz sentido admitir medida provisória, já que a medida provisória tem a mesma força de uma lei. Dessa maneira, a gente pode dizer que as matérias de competência exclusiva do Congresso Nacional, artigo 49, e as matérias de competência privativa da Câmara, dos Deputados e do Senado Federal, artigos 51 e 52, são, portanto, vedadas de serem tratadas por meio de medida provisória. A Constituição fala expressamente que essas matérias são de competência exclusiva ou privativa de órgãos do Poder Legislativo. Se são privativas do Poder Legislativo, o Presidente da República não vai poder manejar uma medida provisória para tratar desses assuntos, senão seria uma dupla invasão na esfera de autonomia do Parlamento Brasileiro do Poder Legislativo. Também existe uma outra vedação implícita, que é a vedação de qualquer tema cuja iniciativa seja privativa de outro poder. Afinal de contas, a medida provisória é de iniciativa exclusiva do Presidente da República. Logo, aquilo que tem a necessidade de ser um projeto de lei proposto por outro poder, obviamente, o Presidente da República não vai poder tratar dessa matéria por meio de medida provisória. Nós podemos citar aqui o caso do artigo 134, que atribui à Defensoria Pública a iniciativa de projetos de lei sobre a sua própria estrutura remuneratória. Ora, não seria possível ao Presidente da República editar uma medida provisória acerca dessa matéria após a Emenda 80 de 2014, que foi quem deu autonomia à Defensoria Pública, não caberia ao Presidente da República editar medida provisória sobre essa matéria, sob pena de invadir a própria iniciativa que é privativa da Defensoria Pública. Outra matéria que a gente pode citar também são os projetos de lei que são de iniciativa privativa do Tribunal de Contas da União, por exemplo. Cabe ao Tribunal de Contas da União, nos termos do artigo 73, combinado com o artigo 96, inciso segundo, cabe ao TCU propor ao Poder Legislativo a criação dos seus cargos e a fixação das suas remunerações. Claro, a Constituição não diz que isso não possa ser objeto de medida provisória expressamente, mas quando ela diz que somente o próprio Tribunal de Contas é que pode propor esse tipo de projeto de lei, ela está, obviamente, excluindo a possibilidade de que qualquer outra autoridade venha a tratar desse tema, inclusive o Presidente da República por meio de medida provisória. Dessa forma, a gente pode dizer que o rol constitucional de proibições às medidas provisórias é realmente um rol que é taxativo. Só que existem outras matérias também previstas na própria Constituição que apesar de a Constituição não dizer com todas as letras que elas não podem ser objeto de medida provisória, a própria Constituição vai deixar claro que uma medida provisória naquela matéria seria uma usurpação do poder de iniciativa. Dessa maneira, a gente sempre tem que lembrar de que não existem só as vedações, por exemplo, do artigo 62, parágrafo 1º. Em primeiro lugar, existem vedações que estão espalhadas em outros dispositivos da Constituição e existem outras matérias que a Constituição implicitamente exclui da capacidade de atuação da medida provisória. Mas é sempre importante a gente lembrar, ao contrário da regra dos antigos decretos-lei, que só podiam ser editados em determinadas matérias, em determinados temas, prefixados na própria Constituição, com a medida provisória, a regra é diversa. Com a medida provisória, ela pode tratar de qualquer tema, a não ser daqueles temas que estão expressa ou implicitamente proibidos no próprio texto da Constituição Federal de 1988. E uma outra coisa também que merece a sua atenção é a distinção entre o campo de vedações materiais, da medida provisória de um lado e das leis delegadas do outro lado. As leis delegadas foram criadas pela Emenda Constitucional número 4 de 1961, na época em que o Brasil adotou o sistema parlamentarista. é bem verdade que as leis delegadas já deveriam ter sido abolidas quando o Brasil voltou ao presidencialismo em 1963, mas elas continuaram a existir, embora na prática não sejam mais utilizadas, pelo menos na esfera federal, desde o início da década de 90. Mas, de qualquer forma, a Constituição prevê, no artigo 68, parágrafo 1º, uma lista de matérias em que é vedada a edição de leis delegadas. Então, a gente poderia fazer o seguinte paralelo. Matérias em que é proibida a edição de medida provisória estão espalhadas pela Constituição, mas principalmente localizadas no artigo 62, parágrafo 1º. Matérias em que é vedada a edição não de medida provisória, mas de lei delegada, estão no artigo 68, parágrafo 1º do texto constitucional. Se você for pegar para cotejar, para analisar comparativamente, você vai ver que muitas proibições coincidem. Por exemplo, a matéria orçamentária. A matéria orçamentária, a gente já viu que ela não pode ser objeto de medida provisória, exceto em relação aos créditos extraordinários. Também, a matéria orçamentária em geral é proibida também de ser tratada por meio de lei delegada. Mas existem algumas diferenças pontuais. Por exemplo, lei delegada não pode tratar de direitos individuais. Essa proibição não existe em relação à medida provisória. Quer dizer, a medida provisória, ela pode sim tratar de direitos individuais, porque, como nós vimos, eu só não posso editar uma medida provisória num caso em que haja expressa ou implicitamente uma vedação decorrente da própria Constituição. E aí a gente agora aproveita para chamar mais uma pergunta, para chamar mais uma participação dos estudantes. Pode ser editada medida provisória em matéria tributária? Olha, essa pergunta é excelente, essa pergunta é excepcional. Você percebeu que quando eu falei aqui de todas as vedações, tanto expressas quanto implícitas, eu não citei a matéria tributária. Eu citei a matéria orçamentária, que não pode ser objeto de MP, a não ser para abrir créditos extraordinários, mas eu não citei a matéria tributária. Bom, se eu não citei nem em nenhuma vedação expressa, nem em nenhuma vedação implícita, é porque sim, as medidas provisórias podem tratar de matéria tributária, inclusive para, entre aspas, prejudicar o contribuinte. Quer dizer, uma medida provisória, ela é possível de ser editada em matéria tributária, inclusive para criar um imposto, inclusive para majorar a alíquota, quer dizer, aumentar a alíquota de um imposto. Não só não há nenhuma proibição na Constituição, como ainda mais, há referência expressa no artigo 62, parágrafo segundo do texto constitucional. Então, respondendo objetivamente a pergunta, sim, matéria tributária pode ser tratada por intermédio de medida provisória, inclusive para criar um novo imposto, inclusive para majorar a alíquota de um imposto já existente. Eu tenho apenas duas observações sobre a matéria. Primeira observação, existem alguns tributos que precisam de lei complementar para serem tratados. Esses não podem ser objeto de MP. Não porque são matéria tributária, mas porque são matéria de lei complementar. Um exemplo é o IGF, o Imposto sobre Grandes Fortunas, até hoje não regulamentado. O Imposto sobre Grandes Fortunas, o texto constitucional diz que ele vai ser instituído na forma prevista em lei complementar. E o artigo 62, parágrafo 1º, inciso 3º da Constituição, diz que medida provisória não pode tratar de matéria de lei complementar. Conclusão, medida provisória não pode instituir o Imposto sobre Grandes Fortunas, não por ser imposto, mas porque precisa essa matéria ser tratada por meio de lei complementar. E uma outra questão é a necessidade de respeito ao princípio da anterioridade. No direito tributário, você estuda e percebe que existem algumas matérias, alguns impostos que não precisam seguir a anterioridade tributária geral, que não precisam seguir aquela antecedência de um exercício financeiro para que a nova alíquota seja cobrada. apenas a título de exemplo, eu cito o imposto de importação, o imposto de exportação e o imposto sobre operações financeiras, o IOF. Em relação a esses impostos, uma medida provisória pode aumentar a alíquota e fazê-lo de maneira imediata. O IOF, por exemplo, é bastante comum que seja editada uma medida provisória e aumentando a alíquota do IOF sobre determinada operação financeira convigência imediata. Pode isso? Pode. Agora, em relação à maioria dos impostos, é preciso ter a antecedência de um exercício financeiro. Ou seja, você só pode cobrar a alíquota no ano seguinte àquele em que a alíquota foi aumentada. Mas aqui há uma questão bem interessante. A data base para que se conte o exercício financeiro seguinte para se cobrar uma nova alíquota não é a data em que a medida provisória foi editada pelo presidente. É a data em que a medida provisória foi aprovada pelo Congresso. A data em que a medida provisória foi convertida em lei. Dessa maneira, se for editada uma medida provisória em dezembro de um ano, mas ela só for aprovada em março do ano seguinte, a cobrança da nova alíquota não vai poder ser feita no mesmo ano em que ela foi aprovada. Só vai ser feita no ano seguinte àquele em que ela foi aprovada. Em resumo, portanto, medida provisória pode tratar de matéria tributária? Pode. Pode, inclusive, instituir novo imposto ou aumentar a alíquota de imposto já existente. Dependendo do imposto, será preciso, porém, seguir o princípio da anterioridade. E a anterioridade é contada, não é da data em que a medida provisória é editada, é da data em que a medida provisória for aprovada pelo Congresso, da data em que ela for convertida em lei. E aí a gente já percebe que a lista de vedações materiais às medidas provisórias é bastante extensa, é bastante grande, merece, inclusive, uma revisão. A gente viu aqui que na redação original da Constituição de 88 não havia proibição expressa para a edição de medidas provisórias. A doutrina já defendia a existência de vedações implícitas, mas a primeira vedação expressa foi criada por emenda constitucional no artigo 73 do ADCT, que proibiu a utilização de medida provisória para a regulamentação do Fundo Social de Emergência. Depois, outras emendas constitucionais trouxeram uma série de proibições expressas à edição de medidas provisórias. Por exemplo, não se pode editar MP para a regulamentação do serviço de gás canalizado pelos Estados ou ainda na regulamentação de um artigo da Constituição cuja redação tenha sido alterada entre o dia 1º de janeiro de 1995 e o dia 11 de setembro de 2001. De qualquer sorte, de qualquer maneira, a grande lista de proibições expressas para a edição de medidas provisórias foi realmente trazida pela emenda 32 de 2001 que trouxe uma lista enorme de temas em que a medida provisória é vedada nos termos do artigo 62 parágrafo 1º. Podemos destacar, por exemplo, o fato de não se admitir medida provisória em matéria de lei complementar nem em matéria de direito penal, processual penal ou processual civil. Na nossa próxima aula, nós falaremos acerca dos prazos e do procedimento da medida provisória. Espero você! Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br E você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br Tchau, 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 tchau.